Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e hoje tem decor com material reciclado. Aquele garrafão que não tem utilidade, pega ele aí e vamos para a arte. Aqui eu passei uma demão de primer para selar melhor a nossa tinta e logo depois eu passei a tinta acrílica com essa esponjinha que dá uma textura bem legal. E para esse acabamento nós vamos utilizar o cordão de São Francisco com a cola universal. Ela adere bem esse material e não vai soltar. Aqui eu coloquei uns 15 cm na parte de cima e uns 4 cm na parte de baixo. E para nossa tampa você vai precisar de uma rolha. Aqui eu cortei, deu mais ou menos meio centímetro e com uma bola de Natal você tira essa parte mais saltadinha que fica na parte de baixo pra ela ficar bem lisa. Você pode colar com a cola quente ou a cola universal. E essa ideia ela é super simples porque apenas aqui com o cordão e a bolinha de Natal vai ficar um charme aí no seu ambiente. Mas para quem gosta, um detalhe a mais, a gente vai fazer uma decopagem. Aqui eu utilizei o papel slim e a cola gel. Passei uma camada da cola gel, não precisa ser muita quantidade. Aí você aguarda uns 2 minutinhos e coloca o papel por cima. E para ficar bem liso eu utilizei um plástico com tecido para alisar bem aqui e ficar um efeito bem legal. E a cola gel também vai por cima do nosso papel, sempre em pouca quantidade e com o pincel na mesma direção. E para finalizar você pode utilizar um verniz acrílico ou um verniz fosco. O importante é impermeabilizar a sua peça. E me diz aí, quem nunca guardou um copo de estrada de tomate? Hoje tem essa ideia super legal. Aqui eu coloquei um fio de sisal na parte de baixo e de cima. Você pode acrescentar como você achar melhor. Aqui eu coloquei uns 3 cm na parte de baixo e um centímetro e meio na parte de cima. E para essa ideia eu utilizei uma argola de madeira, mas você pode utilizar a argola transparente. E encapar com fio de sisal ou com um barbante que dá o mesmo resultado. E com um quadrado de juta de 10 cm nós vamos fazer a parte de cima. Eu adicionei trigo, mas você também pode colocar flores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E vamos de reciclagem de balde. Aqui eu recortei 15 centímetros e o ideal é que ele seja de plástico, que é mais fácil para cortar. E esse cesto você também pode fazer com a corda de sisal, mas eu vou te dar uma opção a mais, que às vezes você não encontra, ou até mesmo você já tem vários de sisal. Aqui eu utilizei o barbante, é um barbante de algodão número 8. E antes da colagem, é bem legal passar uma lixa, que ele vai aderir melhor à cola. Eu utilizei a cola quente aqui no vídeo, mas eu indico a cola universal, ela vai dar mais resistência a longo prazo. E antes da colagem, é um barbante de algodão número 8. E antes da colagem, é um barbante de algodão número 8. E antes da colagem, é um barbante de algodão número 8. E antes da colagem, é um barbante de algodão número 8. Vamos lá. E aquele espelho que se encaixa em qualquer ambiente. Você vai precisar de um pedaço de papelão. Eu utilizei um espelho de 20 cm e um prato como molde de 22. Então é bom você sempre pegar essa medida de 2 cm a mais do que o tamanho do seu espelho. Vamos fazer esses nós por todo o nosso aro. E logo depois vamos abrir esses cordões. Você pode ter a ajuda aqui de uma escova ou um pente. Quanto mais aberto, mais bonito ele fica. E para deixar ele bem firme, nós vamos passar uma demão de cola branca em pouca quantidade. Você vai aguardar 24 horas e novamente passar uma segunda demão. Ele vai ficar bem firme aí na sua parede. E aí E aí E vamos fazer um cesto com galão de água. Eu recortei 10 cm, que é a parte de cima. E aqui na borda, onde vai a colagem com a cola quente, eu passei uma fita de papel. Assim dá mais resistência e não derrete com o plástico. E aí 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 E na parte de dentro, eu usei a juta, e aqui na parte de fora, uma palha de bambu, que pode ser de jogo americano, ou você também pode fazer com palitos de churrasco. Espero que você tenha gostado das ideias de hoje. Diz aqui pra mim nos comentários qual delas você mais gostou, mais usaria aí na sua casa. É sempre bom trocar uma ideia com vocês. Um grande beijo e até a próxima!